Fala galera, o pessoal do Turma do Pagode já tá aí. Vamos passar o som já pro troféu, mesa redonda. Alô galera, aqui quem tá falando é o rapaziada da Turma do Pagode. Tô aqui pra deixar um grande beijo pra todos os ouvintes da Gazeta FM. Muito obrigado a turma do Pagode, mais um convidado aqui do troféu, mesa redonda. Peçam as nossas músicas na programação, valeu? Obrigado a todos que ligam, a todos que pedem a música da Turma do Pagode na Gazeta FM. A primeira! A primeira! Gazeta FM, a primeira! A segunda! A primeira! A primeira! A primeira! O que é isso?